Você sabia que o SENAC pode contribuir para o enfrentamento da desigualdade social das famílias do seu município? Com as verbas públicas destinadas às cidades pelo governo federal, você pode aplicá-las em parceria com o SENAC na capacitação profissional da população. Esse é o primeiro e mais importante passo que você, gestor, pode tomar para transformar realidades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do seu município. A Prefeitura de Prudente de Moraes escolheu esse caminho e os resultados já demonstram o sucesso da iniciativa. Eu acho que todas as pessoas que trabalham na área de assistência social já passaram a perceber que não tem como pensar em emancipação, em protagonismo de histórias, sem pensar na qualificação profissional e na inserção no mercado de trabalho, seja formal ou informal. Existe muito. Isso porque muitas das vezes quando a gente trata as famílias em situação de vulnerabilidade, a gente já recebe eles dentro do equipamento de forma muito fragilizada, muitas das vezes desacreditados de si mesmo. E uma coisa é o outro desacreditar de você, a outra coisa é você mesmo desacreditar de você. E com o procedimento dos cursos, como ações complementares ao trabalho social com famílias, a gente vê essa estima das pessoas sendo resgatadas e essa mudança passa a ser notória na vida deles em várias áreas. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas não tem campo de trabalho para formar 20, 25 pessoas dentro do mesmo segmento. Mas se aquela pessoa passa a produzir para si próprio, já traz um grande valor para ela e para quem está ali no seu entorno. Quando se investe em educação, todos saem ganhando. Fale com o Senac para levar crescimento pessoal e profissional à população do seu município.